Você conhece a história do neto abandonado por um pastor bilionário? Bem, esse é Felipe. Aos três anos, ele vivia em um orfanato em Portugal. Lá, ele era conhecido como o bebê serelaque, algo como o bebê Johnson, aquele bebê que todo mundo queria. Um dia, uma foto sua chegou às mãos de Cristiane, uma brasileira que não conseguia engravidar. Ela, então, decidiu adotar o menino. Na adolescência, seus problemas começaram. Felipe foi expulso de casa por não querer seguir os passos dos pais adotivos, morou na rua e hoje, demitido da empresa da família, se diz abandonado. Seria uma história comum se ele não fosse neto de Edir Macedo, o bilionário fundador da Igreja Universal. O orfanato onde Felipe vivia era administrado, em parte, pela Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal. Naquela época, Macedo recomendava que os pastores da igreja fizessem vasectomia, segundo ex-pastores integrantes da instituição. A adoção, então, era uma prática comum. Felipe foi adotado por Cristiane, filha de Edir Macedo, e mulher do bispo Renato Cardoso, hoje o número 2 da Universal. Seu irmão, Pedro, foi adotado pela diretora do lar, também casada com um bispo da Universal. Segundo denúncias da TVI de Portugal, as filhas de Macedo e outros bispos teriam adotado crianças sem seguirem os procedimentos corretos. A Universal nega as acusações. O Ministério Público Português chegou a investigar, mas decidiu que eventuais crimes estavam prescritos. O caso foi encerrado. Ele não se lembra de nada. Parte da infância passou em Londres. Diz que o avô era carinhoso quando se encontrava, mas nunca recebeu um telefonema. Dos pais, guarda-mago. Apesar de ter feito vasectomia e trabalhado nas empresas da família, Felipe se recusou a ser pastor e diz que era controlado pela igreja. Ele não foi o único caso de criança adotada por bispos e pastores da Igreja Universal a enfrentar um drama familiar. Felipe contou sua história pela primeira vez ao Intercept. Acesse theintercept.com.br para ler todos os detalhes. Acesse o nosso site www.intercept.com.br para ler todos os detalhes. Acesse o nosso site www.intercept.com.br para ler todos os detalhes. Acesse o nosso site www.intercept.com.br para ler todos os detalhes.